Alô, Bola com Bola Mas na hora que o sol se esconde E o sol não chega E o senhor se vai procurar A pé de colo quente Que conta quadras Que conta histórias para minar Que ela está sendo contestada Que ela está sabiagada Que ela está aspipando Acaba por cochilar De Anastasia já vem murmurando Ou se eu vou lá 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 Na cabeça, vamos lá Mas na hora que o sol se esconde E o sol não chega E o senhorzinho vai preparar A merda e cola quente Que conta várias E quantas histórias para alinhar Tia Anastasia não quantas Tia Anastasia saber Alô Ezequiel Barichelli Alô Paulinho Fernandes Tia Anastasia já vem Alô Edeu Laraiá-lalaiá-lalaia Laraiá-lalaia-lalaia 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 Puxa a roda, minha gente Que uma noite não é nada 어� Stretch imbar Mil demais agora Durmirar de madrugada Revira ainda, retorna Hoje já apareceu, já apareceu No meio da roda Olha, Paulinho! Revira ainda, retorna Revira comigo, aqui sou, seu amor Aqui sou, aqui sou, seu amor Revira comigo, aqui sou Olhou Jam Black Na roda, entrou No meio da roda, já apareceu Já apareceu, já apareceu No meio da roda que era o G Rebeira ainda retorna, rebeira comigo Que sou seu amor Ai que sou, ai que sou seu amor Rebeira comigo, que sou seu amor Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor Alô família, alô gato Seu amor Rebeira comigo, que sou seu amor Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor Seu amor, seu amor Seu amor Que delícia, maravilha Quem gostou dá um gritão aí, maravilhoso